E a sua glória se expande sobre toda a terra Glória a Deus É só o começo De céus abertos neste lugar Sobre a sua vida Aleluia Estenda agora a sua mão em direção ao seu lar E você vai agora como embaixador de Cristo Como embaixadora de Cristo Pedir segurança do teu reino para a sua casa Anjos com espadas de fogo Coluna de fogo Que os céus Através do poder de Deus vão enviar a sua casa agora E você vai dizer Para o anjo do Senhor acompanhar aquele filho, aquela filha Aquele marido, aquela esposa, aquela pessoa que você ama E alcançar essa pessoa agora Pai, nós Neste momento estamos estendendo as nossas mãos em direção ao nosso lar O nosso lar tem que ser uma reprodução do céu Eu sei que tem lares aqui que estão vivendo em conflito Problemas os mais variados Mas nós estamos aqui Para dizer que o Senhor pode todas as coisas Nós cremos no Deus do impossível E eu sei Pai Que situações que parecem ser impossíveis Para o Senhor não são nada Eu agora apresento cada lar, cada família Essa pessoa Que agora está longe dos teus caminhos Mais um pai, um filho, uma mãe Está aqui apresentando Envia o teu anjo Um bálsamo de alegria, de cura Proteção, livra-os do mal Protege o nosso lar, Senhor Entregamos em tuas mãos Como embaixadores do teu reino Pedimos, Pai, que a guarda celestial Esteja sobre a nossa casa Sobre a nossa vida Sobre os nossos bens Para que tenhamos um ano de vitória Um ano de testemunho Um ano de céus abertos Assim seja Diga amém Aplauda o Senhor Ele é digno de honra De glória Aplauda o Senhor Deixe o céu Glória a Deus E deixe o céu Descer Glória 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 Adória o Senhor Adória o Senhor Você está aqui para adorar Ele é digno Glória Glória a Deus Já podemos sentir, Pai, a atmosfera Da tua presença neste lugar Nos envolvendo Toda a atmosfera do mal agora vai sendo quebrada Todo mal que acompanha a vida dessa pessoa agora Tem que cair por terra em nome de Jesus É uma ordem E a presença de Deus envolva E quebra agora o jugo que está sobre o ombro dessa pessoa Pois ele disse Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos Porque eu vos aliviarei O meu fardo é leve O meu jugo é suave Então encontrareis descanso para a vossa alma Glória a Deus Glória a Deus Meus irmãos Isso agora é bom acender a luz que eu quero ver Quero ter o prazer de ver você aplaudindo Jesus Deixa eu ver como é que é Ele é digno De toda honra De toda glória Digno do louvor Digno de ser exaltado Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Fala para o seu irmão Você não tem preço Fala assim para ele Porque o preço já foi pago Lá na cruz Foi um sangue puro E santo que te comprou Irmãos vamos assentar Porque agora nós vamos receber Em alguns instantes vamos receber Para abrir A nossa conferência Céus Abertos Uma pastora Já há muitos anos na igreja do Evangelho Quadrangular Com liderança Com força Com unção Por isso eu a chamei aqui Ela vai apresentar o seu marido Nosso amigo que está aqui Vou deixar ela fazer as apresentações Mas eu tenho certeza Que a palavra de Deus Que ela vai ministrar sobre a sua vida hoje Vai impactar a sua vida Você crê nisso? Não entre nesse lugar sem expectativa De milagre, de mudança De paz Esse lugar você pode chegar Cheio de expectativa Porque é aqui onde Deus Atende a sua expectativa Mediante a sua fé Antes de recebê-la Eu nem vou falar o nome Porque o próprio vídeo Aqui vai apresentá-la Vamos apagar aquela luz ali E vou apresentar para vocês Quem vai nos agraciar hoje Com a sua presença E com a sua pregação Super mulher Capacitada por Deus Ela é Pastora há mais de 30 anos Hoje Pastora titular Da IEQ Terceira sessão Em contagem Secretária do Conselho Estadual De Minas Gerais Esposa Mãe Avó Psicóloga E seguidora De Jesus Cristo Bem-vinda Em nossa quadrangular São Joaquim Pastora Alzemir Relígios Aleluia Gente do céu Paz seja com todos Até eu estava gostando De mim nessas fotos Boa noite Povo de Deus Que a graciosa presença Do Espírito Santo Que já está nesse lugar Possa abalar O seu coração Aleluia E eu estou profetizando Os céus abertos Na tua vida 2021 Será o ano Dos céus abertos E você e você E você e a sua casa Vai experimentar Da gloriosa presença Do Espírito Santo De Deus Igreja Glória a Deus Queridos Que prazer Estar aqui Pastores Muito obrigado Pastor Estefano Pastor Lili Muito obrigado Pelo convite Deus Eu quero Eu quero descortinar Diz assim Diz assim No terceiro ano Seja aberto E quando Deus Abre os céus É pra dar Banquete E aí a Bíblia diz que ele deu um banquete a todos os seus príncipes e servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por quantos dias? Por cento e oitenta dias. Pai Santo, nós viemos aqui para participar de um banquete, e banquete só é banquete se o rei estiver presente. Então por gentileza Senhor, que todos nós saiamos daqui fartos, da tua glória, da tua presença, da tua majestade. E todos nós chegaremos em casa, e todos saberão que tivemos um encontro com a tua presença, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Amados, eu quero descortinar esse texto, parar para pensar com você sobre ele. Eu costumo dizer que eu não prego, eu costumo dizer que eu reflito na Bíblia. Está tudo aí nos nossos olhos, mas a gente vai bater um papo bacana sobre a palavra de Deus. E o que a Bíblia está dizendo é que o rei Assuero decidiu dar mais do que uma festa, dar um banquete. Mas a gente sabe irmãos, que toda festa, ela começa com uma lista de presentes. Quem estará presente? E eu estou acreditando, que na lista de Deus, você consta hoje o seu nome, para um banquete que ele vai fazer aqui nessa noite. A festa começa por essa lista, quem vai participar? E a Bíblia fala, quem estava participando do banquete? Eram os nobres, eram os príncipes e eram os servos. Deixa eu já saber aqui de uma vez, tem príncipes de Deus aqui? Tem, cadê os nobres? Cadê os nobres? Cadê os servos? Deus, porque se você se enquadra em uma dessas posições, isso significa que a festa é sua, no nome de Jesus de Nazaré. Deus está desejoso de abrir céus, para dar festa, para dar banquete, para derramar de lá, aquilo que você não espera nesse ano. Agora, observem isso, ele chama os nobres, ele chama os príncipes, ele chama os servos, todos estão na festa. Mas não é uma festinha, não é um banquetezinho, quando nós somos chamados para uma festa, existe o recinto aonde nós ficamos limitados. Sim ou não igreja? Mas a Bíblia fala, que o rei Assuero, teve uma disposição, para mostrar a grandeza do seu palácio. A grandeza da sua riqueza, o esplendor da sua glória. Então deixa já eu ser boca de Deus, na tua vida, e dizer que hoje, hoje o Espírito Santo vai mostrar para você, o esplendor da glória, o esplendor da glória, o esplendor da glória, o esplendor da sua glória. Quem recebe já dá uma glória a Deus, deixa eu combinar com você, a máscara não pode impedir a adoração, amém igreja? Fala com fé, diga a minha máscara, não é impedimento, porque eu vou adorar. Toma essa Satanás, saiba Satanás e todas as suas hostes, que Deus tem uma igreja que o ama, que o adora e que o reverencia em todo o tempo. Agora lá está Ele mostrando o quê? Eu quero que vocês saiam mais do que da mesa. Saia do recinto da mesa, aonde estão os comes e os bebes, e venham ver o esplendor, o esplendor, o esplendor da minha glória, da minha glória, da minha glória, deixa eu dar uma notícia para você, Deus está procurando uma igreja, que saia dos arredores da mesa, para que Ele mostre o esplendor, o esplendor, o esplendor da sua glória. Quem já vai experimentar, já dá uma glória a Deus bem forte aí, o esplendor da glória, irmãos, quando nós falamos de esplendor de glória, é mais do que o que a gente está acostumado a ver, Deus vai mostrar o que você ainda não viu, você vai experimentar o que você ainda não experimentou, você vai ter o que você ainda não teve, aleluia, porque pastora, porque os céus, prega para mim, o esplendor da glória, irmãos, quando a gente fala da glória, a gente sempre imagina que a glória vem, e eu vim aqui para contrariar, e dizer que a glória não vem, a glória está, a glória está em você, e a partir de você, essa glória vai se manifestar, se manifestar, se manifestar, se manifestar, com os céus abertos, 180 dias, quanto tempo é isso gente? 6 meses de banquete, 6 meses, festa toda, do dia, e a igreja está acostumada, de ter uma vida de festa, sim ou não gente? Nós estamos acostumados a experimentar a festa do Espírito Santo, nós tivemos aqui um louvor maravilhoso, onde nós fomos transportados para a presença de Deus, agora observe, 180 dias depois, o rei, por causa da sua generosidade, ele diz o seguinte, vamos estender essa festa, vamos alcançar mais pessoas, peraí quem? Além dos nobres, além dos príncipes, além dos servos, eu quero agora uma festa, eu quero agora um banquete, para todos, todos, oh glória a Deus, quando eu falar todos, vamos dar um glória a Deus aí, meu irmão, porque todos, é a tua família, e você poderá dizer, eu e a minha casa, 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 vamos participar dos chãos abertos, todos, todos, na cidadela de Suzã, oh glória a Deus, que Deus é esse, que Deus é esse, que Deus é esse, que não marcou uma festa, para um grupo restrito de pessoas, não, Deus quer dar esse ano, de presente, para todos, e a Bíblia fala todos quem? os grandes, os grandes, e os pequenos, aleluia, pastora, a senhora está dizendo, que aquela pessoa, que não tem jeito, pois é, está na lista de Deus, aquela pessoa, que é difícil, pois é, está na lista de Deus, aquela pessoa, que parece impossível, pois é, está na lista de Deus, fala com fé, diga, o céu vai abrir, não, não, eu não senti firmeza, vamos lá, um, dois, três, o céu vai abrir, aonde você precisa, para quem você precisa, o céu vai abrir, chama todos da cidadela de Suzã, irmãos, irmãos, eu fico imaginando, pastor, eu fico imaginando, aquele tipo de gente, da cidadela de Suzã, que passava na porta do palácio, e ficava pensando, como será lá dentro? Pessoas que não tinham acesso, a sala do trono, pessoas que não tinham acesso, a sala do rei, pessoas que não tinham acesso, ao jardim do rei, como será lá dentro? Mas só dava para ver, um portão fechado, mas naquele dia, aleluia, naquele dia, por causa da bondade do rei, por causa da generosidade do rei, por causa do coração do rei, a Bíblia diz, que ele diz, abram os portões, para todos, 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 quem? Quem sabe dizer para quem? Quem sabe dizer, meu irmão? Fala, eu e a minha casa, não, fala com fé, diga, eu e a minha casa, estaremos na festa, do rei, do rei, do rei, portão fechado, todo mundo passava e dizia, como será lá dentro? Não sei, o portão está fechado, como será o jardim? Não sei, o portão está fechado, como será a sala do trono? Não sei, o portão está fechado, como será o rei? Não sei, o portão está fechado, como será os aposentos do rei? Não sei, o portão está fechado, até o dia, que o rei chama os nobres, que o rei chama os príncipes que o rei chama os servos e diz abram os portões deixa eu ver aqui quem vai abrir portão porque só abre portão quem está do lado de dentro só abre portão quem está do lado de dentro aleluia, só abre portão quem está no palácio tem nobres aqui tem príncipes aqui tem servos aqui então é com você que Deus está falando o portão estava fechado naquele dia o portão que só vivia fechado para o povo naquele dia a cidadela de Susã o portão se abriu o portão abriu para se ter acesso ao jardim do rei a bíblia diz, não sou eu que estou dizendo a bíblia diz que o próprio rei diz sirva a eles tudo tudo que eles quiserem aleluia eu quero dizer para você que portão aberto é céu aberto Deus está abrindo o céu para dizer para dizer para você eu vou te servir eu vou colocar na sua mão as taças de ouro as taças de ouro que vive na mão do rei vai passar para a sua o jardim que era fechado agora está aberto porque o céu está aberto fala com fé diga o rei está alegre o rei está feliz o rei está feliz o rei está feliz porque uma grande festa estava sendo dada no palácio o portão está aberto e todo mundo fala comigo os grandes e os pequenos não, agora faz com coreografia um, dois, três vamos lá os grandes quem vai fazer parte da festa? quem vai colocar eles na festa? deixa eu te dar uma notícia não será Deus será você porque Deus em você é a esperança da glória irmão, o céu já está aberto para você Deus em você vai fazer maravilhas aleluias você está dentro do palácio você está na igreja você está participando do louvor você está ouvindo a palavra você está se deliciando da presença de Deus aí até que chega uma hora que Deus fala eu preciso de você eu preciso de você mas na nossa cabeça dá um nó quando é que Deus vai precisar de mim é Deus que faz tudo não Deus faz tudo através da igreja coloca todo mundo para dentro e o rei e o rei está alegre aí a bíblia diz não sou eu que estou dizendo que porque ele estava alegre ele mandou chamar a rainha a sua esposa porque ele estava alegre porque ela era bonita ele queria mostrar para todo o seu reino a formosura a formosura da sua esposa meu irmão minha irmã deixa eu te falar uma coisa Deus quer mostrar você você está entendendo você está entendendo que Deus quer te tirar do anonimato você está entendendo que Deus quer pegar você ou glória a Deus e te colocar assentado entre os príncipes você está entendendo que Deus quer usar você lá no seu trabalho você está entendendo que Deus quer usar você dentro da sua casa sabe porquê irmão porque quando você for exaltado Deus será glorificado bate palmas e dá glória igreja aleluia manda chamar minha esposa a esposa eu quero chamar ela da igreja manda chamar a esposa ela é linda eu quero mostrar a igreja eu quero mostrar para todo o povo os grandes e os pequenos eu quero mostrar a minha igreja para todos para que eles saibam que eu tenho embaixadores na terra como diz o pastor Stéfano e pregou quando na notícia chega na rainha o rei está te chamando a bíblia diz que ela se recusa a comparecer ao chamado do rei uau peraí que história é essa que eu estou no palácio eu como da comida do rei eu visto da roupa do rei eu me delicio da presença do rei eu estou no palácio e quando o rei me chama eu digo não eu não quero eu não vou eu me recuso irmãos o ano dos céus abertos é para uma igreja que diz sim para Jesus e pasmem vocês o motivo porque que ela não queria ir porque ela estava em outra festa festa que ela fez festa que ela criou irmãos vamos deixar aqui né vamos falar a verdade quem sabe muitos de nós estamos na nossa própria festa nós queremos os céus abertos sim queremos mas sem comprometimento nos céus abertos onde a parte de Deus é feita mas a nossa não é e eu vim aqui para ser boca de Deus na tua vida e dizer que Deus vai abrir os céus mas está contando com você irmão Deus está contando com você tem príncipes aqui tem nobres aqui tem servos aqui o banquete é seu só que você está do lado de dentro quem está entendendo aí você abre o portão e põe para dentro todo mundo nós vamos passar por aquela porta irmãos não vai caber ninguém não vai caber gente aqui nessa igreja sabe por quê porque você vai trazer mais um o outro mais um 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 e a festa será para todos o rei ficou tão indignado e eu fico tão constrangida com essa parte da bíblia porque me foi no coração o que aconteceu quando ela disse não para o rei quando ela disse não para o rei o rei disse nunca mais meu Deus nunca mais compareça vaste a minha presença Jesus livre-nos livre-nos de vivermos sem a presença livre-nos de frequentar uma igreja de sentar numa poltrona de sentar numa cadeira mas não ter a presença quem está entendendo sabe por quê irmãos porque Deus está chamando a igreja para um tempo de festa sim para um tempo de banquete sim mas o banquete não é só céu o banquete é para você ganhar almas o banquete é para você trazer outras pessoas o banquete é para você olhar para cada um e dizer tem um lugar na casa de Deus te esperando nunca mais vaste nunca mais compareça a minha presença foi aí que se levantou outra fala comigo outra outra pessoa meu Deus sabe o que isso quer dizer que se Deus não contar comigo Deus vai levantar outra pessoa mas o reino de Deus será estabelecido na terra chama outra irmãos você sabe que levantou Esther você sabe que levantou Esther os satanás tem um plano o plano de satanás é derrubar a igreja é fechar céus e o plano de Deus é abrir céus saiba satanás e todas suas hostes de que ele já perdeu porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo quando chama Esther que o povo está correndo perigo de vida gente Esther estava vivendo um sonho de cinderela era aí a menina órfã que virou rainha sim ou não que saiu do anonimato e virou capa de revista entrevistada por todas as redes sociais e televisivas ó meu irmão ela estava vivendo um sonho Deus está chamando a igreja para não sonhar apenas o seu sonho mas sonhar o sonho de Deus quem quer céus abertos aí Deus vai abrir sabe porquê quando Deus encontrar o nosso coração alinhado com o coração dele pode sossegar o céu vai estar aberto sobre tua cabeça os milagres vão acontecer um atrás do outro dia após dia porque o céu a atmosfera de céu aberto já está nesse lugar a igreja chama chama o seu povo está correndo perigo 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 peraí eu não fui chamada para isso eu não sei fazer isso eu não posso fazer isso eu corro eu correrei risco de vida se eu fizer isso mas é você mesmo porque se abre portão por dentro portão de palácio se abre pelos servos pelos príncipes e pelos nobres Esther disse vamos fazer o seguinte vamos orar e vamos jejuar três dias ela tira todas as roupas de rainha todas as joias de rainha e se veste de pano de saco irmãos eu fico imaginando no mundo espiritual por que no mundo espiritual porque Satanás tinha interesse de destruir aquele povo a ordem era matar todo o povo era isso que a mãe queria matar o povo tinha Vaste já tinha dito não agora Esther está no lugar de Vaste e eu quero chamar Esther de igreja a igreja que tem o papel relevante atuante operando para parar o inferno e para povoar os céus para abrir os céus para aqueles que estão correndo risco de vida quem está entendendo da glória a Deus está vivendo o seu sonho estou aqui não corra o risco Esther se você não fizer nada Deus vai levantar outro para fazer Esther vai para o pó e eu fico imaginando Satanás de olho em Esther o que que ela vai fazer porque ela está dentro do palácio você está dentro do palácio ela está dentro do palácio ela está perto do rei Satanás de olho nela Esther entra para o quarto eu fico imaginando que o diabo fica o que que ela está fazendo o que que ela está fazendo os demônios tinham que dizer eu não sei porque tem fogo tem glória tem poder tem unção em volta dela eu não consigo penetrar os céus estão abertos sobre ela três dias depois aquela mulher frágil que dizia eu não dou conta eu não sei eu não consigo eu vou morrer três dias depois Esther está pronta quem é que está pronta aqui para ver céu aberto meu irmão quem é que está pronta aqui aleluia oh glória a Deus Deus vai te entregar aquilo que o diabo pensa que está tomando de você o céu já se abriu está te entregando três dias depois Esther sai do quarto os demônios estavam de olho porque qual era o interesse de Satanás destruir os judeus mas tinha lá a igreja que sabe dizer sim aleluia tem uma igreja aqui que sabe dizer sim para Deus então não tem céu que se fecha meu irmão pode sossegar pode sossegar quando ela sai os demônios estão dizendo lava ela lava ela lava ela lava ela oh glória a Deus quando você passar pela rua vai dizer lava ele lava ela é a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus a igreja que tem uma atmosfera sobre a sua cabeça de céus conectados de céus abertos sobre sua vida porque que é aberto porque eu digo sim para Deus quem está entendendo irmãos nós não estamos aqui romantizando o evangelho eu vim aqui para dizer para você que céus abertos não é automático o céu aberto é para uma igreja que se relaciona com Deus que tem comunhão com Deus que diz sim para Deus que se importa com Deus olha Jacó eu vi aqui eu vi aqui a escada gente Jacó estava lá achando que estava tudo perdido e ele disse eu não sabia que Deus estava neste lugar eu não sabia eu não sabia que Deus estava aqui quantos de nós estamos na igreja e não sabemos a importância da presença de Deus e eu quero dizer que Deus quer fazer um rompimento Deus quer desatar os nós Deus quer tirar todas as cadeias quer quebrar as algemas desfazer os grilhões porque a igreja lavada remida pelo sangue de Jesus os nobres os príncipes os servos vão abrir o portão quem está preparado para abrir o portão aí irmãos quantos de vocês aqui acreditam em visões você acredita em visão porque se a gente não acreditar em visão nós vamos ter que nós vamos ter que desconfiar de Daniel de Ezequiel de João dos profetas irmãos e eu tenho desde criança eu tenho visões tenho visões e visões abertas não é sonho não é visão quando eu falo eu vi eu vi como eu vejo você aliás mais do que eu estou te vendo hoje houve um dia em que apareceu a figura do lado da minha cama e disse Alzeny eu preciso que você coopere comigo porque que eu sei que é o Senhor porque é comigo não é com ele é comigo eu quero que você coopere comigo eu não entendi eu disse não porque tudo eu julgo pela palavra se não estiver de acordo com a palavra sou eu que estou enganada está tudo é a palavra a palavra é a verdade Alzeny eu preciso que você coopere comigo eu disse não a tua palavra diz que o Senhor que cooperava com os discípulos em atos passou a visão segunda vez Alzeny eu preciso que você coopere comigo não loucura como eu vou cooperar com Deus Deus pode tudo Deus faz tudo só eu que preciso dEle Ele Ele não precisa de mim quem está entendendo sou eu que preciso dEle não é Ele que precisa de mim por isso que mudou o meu pensamento depois disso terceira vez Alzeny e agora ele aponta para o meu marido na cama eu preciso que vocês cooperem comigo sumiu a visão e eu fui para a igreja sem entender a visão dizer Deus o que significa eu sei que vi mas eu não estou entendendo quando eu abro a Bíblia em primeira Coríntios diz e então os discípulos cooperavam com o Espírito Santo não eu não ouvi glória a Deus não eu não ouvi glória a Deus ainda porque eu estou dizendo que Deus está dizendo que precisa levantar nessa noite cooperadores do seu reino cooperadores do seu reino céu vai abrir ou não vai meu irmão tem cooperadores aqui irmãos porque que meu marido entrou na visão porque para eu viajar ele tem que me abençoar ele tem que ficar na igreja a gente paga um preço muito alto para isso os dois passam por isso distância saudade mas como isso começou começou um dia em que eu conheci o Espírito Santo só de ler nas páginas da Bíblia eu conheci o Espírito Santo como uma pomba mas hoje eu estou aqui para dizer que ele aparece como pomba mas ele não é uma pomba ele é uma pessoa ele aparece na Bíblia como vento mas ele não é o vento ele é uma pessoa ele aparece como fogo mas ele não é o fogo ele é uma pessoa e eu conhecia ele de ler teologia até um dia que eu fui numa conferência como essa no Rio de Janeiro e Benihim estava ministrando Benihim contou a experiência que ele teve com Caterine Kuhlman em que o Espírito Santo foi revelado no trabalho de Caterine Kuhlman eu ouvi ele testemunhando no Rio de Janeiro eu saí totalmente embriagada da presença de Deus eu ouvi falar do Espírito Santo como eu nunca tinha ouvido falar e agora eu chego no hotel bêbada embriagada com a presença com o esplendor com o esplendor da glória 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 recebe aí da glória recebe da glória da glória da glória da glória da glória de Deus para a tua vida eu me joguei na cama do jeito que eu estava porque eu estava embriagada eu não conseguia andar direito Eu entendo que a Bíblia diz Não vos embriagueis com vinho No qual há de solução Mas enchei-vos O Espírito Santo Uma igreja que vai dizer sim É uma igreja que coopera com Deus Quem está entendendo Quando eu cheguei no hotel Eu me joguei na cama E a minha perna Essa perna ficou puxada E deu um vazio na cama Ele se assentou naquele espaço vazio A minha mão Porque eu estava tão embriagada Eu estava muito solta A minha mão estava em cima da perna E ele colocou a mão Em cima da minha mão E eu dizia, obrigada Obrigada Cada obrigada que eu dizia Era com outra atmosfera Obrigada Obrigada Eu não tinha outra palavra Não havia no dicionário Obrigada 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 E ele disse Foi a primeira vez que eu Tive a visão com ele Com a mão em cima da minha mão Ele disse Obrigado você Por me amar A igreja que quer céus abertos É a igreja que ama A igreja que ama É a igreja que diz sim A igreja que diz sim É a igreja que abre portões A igreja que abre portões É a igreja que tem céu aberto Bate palmas e dá glória Fica de pé Fica de pé no teu lugar Eu gostaria de fazer o que eu faço Por todo lugar que eu vou Eu levanto amigos Do Espírito Para o Espírito Santo Sabe por que irmãos Chega de conhecer o Espírito Santo Só aqui Eu quero dizer para você Que ele quer se relacionar Com você Se relacionar Quem está entendendo Céus abertos Para se relacionar Com o Espírito Santo E eu vim aqui E profetizo Nunca mais Essa igreja Será a mesma Eu profetizo aqui Amigos do Espírito Santo Homens e mulheres Com experiência De dimensão Sobrenatural Eu quero convocar vocês agora Para serem amigos dele Para cooperar Quem está entendendo Começa amanhã Você vai telefonar Para alguém Você vai trazer alguém Sabe por que? Porque você vai abrir portão Quem está entendendo? Cadê a igreja? Cadê a igreja? Cadê os nobres? Nós vamos adorar a Deus E eu quero que você Cooperador Eu vou dizer para você assim Igreja Do Cristo vivo Eu vos apresento Meu amigo Espírito Santo Quando eu disser isso Você vai levantar Sua mão Levanta sua mão Assim ó Só a direita Você vai apertar Você vai sentir Oh aleluia Você vai apertar Só quando eu falar Só quando eu falar E você vai dizer Muito prazer Espírito Santo Se manifesta para mim Aparece para mim Oh Espírito Santo Eu quero uma vida De relacionamento contigo Eu quero uma vida De abrir portões Eu quero ser um cooperadores Igreja 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 Do Cristo vivo É agora É agora É agora Eu vos apresento Eu vos apresento Eu vos apresento O meu amigo O meu amigo O meu amigo Espírito Santo Fecha tua mão Agora Vai falando com ele Fala com ele Eu quero os céus abertos Eu quero os céus abertos Para abrir portões Eu quero os céus abertos Para me relacionar contigo Eu quero os céus abertos Para te ver Eu quero os céus abertos Para te servir Sejam cheios O Espírito Santo Oh Espírito Santo Hoje eu vou Passear Espírito Santo Espírito Santo de Deus O meu Senhor Enche agora o teu povo A tua igreja Senhor Oh Espírito de Deus Passear Grande é o teu nome Dar agora visões Da visões Da visões Espírito Santo Abra os céus agora Passear Eu estou profetizando Os céus abertos No fogo com meu Senhor Hoje eu vou O Deus que apareceu Para Jacó Passear É o Deus que aparece Para você também No fogo com meu Senhor E ali não morrer E ali não morreré As amarras me livrarem Aleluia Terei a companhia Terei a companhia Vai falando com Deus Vai falando com Deus Vai falando com Deus Agora meu irmão Minha irmã Vai profetizando Eu quero os céus abertos No meu relacionamento No meu relacionamento Com o Espírito Santo Eu quero um relacionamento De profundidade Eu sei Espírito Santo Eixe Eixe Espírito Santo Eixe Espírito Santo Eixe Aleluia Hoje eu vou Passear Passeia no fogo agora Vai Vai Entra no fogo da glória Com o meu Senhor Hoje eu vou Passear Do fogo Com o meu Senhor E ali não morreré Mas amarras me livrarem Espírito E terei a companhia Espírito Santo O Deus que eu tanto amo Peridas não terei E então eu prosperarei E até a boca do inimigo Glorificará teu santo nome Levanta Levanta as tuas mãos Levanta as tuas mãos pro alto E adora Adora o Espírito Santo Adora o Espírito Santo Adora o Espírito Santo Terei a companhia Do Deus que eu tanto amo Do Deus que eu tanto amo Oh Espírito de Deus O que tu queres fazer O que tu queres fazer com a igreja Levanta a cooperadores Uma igreja que coopera Uma igreja que diz sim Uma igreja que se apresenta Uma igreja que se apresenta E em nome do Senhor Jesus de Nazaré Levanta hoje cooperadores Para abrirem portões Senhor e os céus Se abrirão sobre a igreja Você que é batizado No Espírito Santo Falaia em novas línguas Você que ainda não é Seja batizado agora Seja cheio da glória Da glória Da glória O esplendor da glória Quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Solta tua voz E profetiza Eu quero viver algo novo Faz meu coração Faz meu coração bater de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Quero conhecer mais de ti Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Vem me visitar hoje Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje Seja cheio Levanta as suas mãos Oh Deus Oh Deus Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje Vem me visitar hoje Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Só vocês Vem me visitar hoje Vem me santa Senhor Vem me. Vem me 되는 Eu quero viver Algo novo Glória a Deus O coração Parvejo de novo Aleluia, aleluia Eu quero viver Eu quero viver Algo novo Glória a Deus Céus abertos Faz o coração Faz o coração Faz o coração Faz o coração Seja o coração Honra o Senhor O Espírito Santo Nós te agradecemos Por este mover Pela presença Pelo poder de Deus Agora Deus Sem palavras Já abrimos a conferência Com o céu totalmente aberto E Nós queremos neste momento Honrar vocês Com uma lembrança Que o pastor O pastor Nido O pastor Nido é um grande amigo nosso Homem de Deus Nós estamos Iríamos fazer um trabalho aqui no passado Mas a pandemia Atrapalhou tudo E ele vai estar conosco em breve Fazendo um trabalho poderoso Aqui uma Tem também uma taça Uma lembrança A taça da nossa igreja E o pastor Nido E pastor Osani Eu quero Vamos tirar uma cópia Todos juntos Porque Vamos aqui assim Oh my God Amém Amém